É o rei do rio no Sarapó! É monstro véi, é monstro! É o Luís que tá falando! Olha aí meus amigos! Começando mais uma pescaria com vocês aí, ó! Olha que bela traíra saindo aqui já, ó! Olha que traíra show, cara! Traíra aqui do Roa Pequena, ó! Peixe bom, peixe bom! Nós estamos aqui fazendo a pescaria hoje aqui O foco não é atraíra ainda Deram peixe pra mostrar pra vocês, mas ainda não é atraíra Nós estamos atrás de um outro peixe aí Fique ligado aqui que vocês vão ver o que vai acontecer aqui hoje, hein! Olha aí, amigo! Estamos aqui gravando! Bebê! Vamos lá! Vamos lá! É ele! É ele! Deixa eu pular! Cuida aqui! É monstro véi, é monstro! Fala meus amigos! Aqui é o Luís que tá falando! Eu tô aqui no centro de pesca! Vó Pequena tem peixe bom na ponta da linha! Mais uma pescaria pra vocês aí, ó! Pescaria com sarapó! A famosa tuvira pra muitos aí, ó! Douradão! O rei do rio! O rei do rio aqui no Vó Pequena, ó! É peixe bom, é peixe bom! É grande! É grande! É grande! É peixe bom, amigos! É o rei do rio no sarapó, ó! Coração tá disparado, ó! Vou mostrar pra vocês toda a técnica daqui a pouco ali! Vamos ver também! Se é macho, se é fêmea! Só vamos explicar tudo pra vocês aí, ó! Tá pesado aqui, amigos! Tá pesado, ó! Até embolou na outra linha aqui! Eu tô usando aqui a vara pró-tamba! Agora vai ser pró-dourado! Pesado, rapaz! Não é qualquer dourado, não! Não é qualquer dourado, não! O William tá aqui me ajudando, ó! O William, famoso biólogo do Vó Pequena, tá aqui me ajudando, hein! Eu vou fazer uma explicação legal pra vocês daqui a pouco, ó! Fão devagarzinho! Olha que belo peixe aí, amigos! É peixe bom, é peixe bom! É o Luís que tá falando, ó! Mais um vídeo top aqui! Esse aqui tinha que ser feito também! E principalmente porque é um dourado grande! E o sol saiu pra ficar mais bonito ainda o vídeo aqui, ó! Pro dourado ficar vivo mesmo ali, ó! Brilhando! Vamos devagarzinho aqui! Nós estamos na ponta dos dedos aqui! Porque dourado é perigoso cortar, vocês sabem disso! Então vamos devagar! Vamos devagar! Sem pressa! O importante é tirar o peixe! O importante é mostrar pra vocês a técnica! Mostrar pra vocês o peixe aí! E esse é maravilhoso, viu! Olha aqui, ó! Quer tomar a linha! Pulou uma vez só! Que tamanho de dourado, cara! Venha! Venha, peixe! Tá vindo, tá vindo! Olha o tamanho! Olha o tamanho! Olha o tamanho desse peixe! Vai entrar no balaio! Tá no balaio e é o Luiz que tá falando! Nossa Senhora, Luiz! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Que show de bola, amigos! Cheio! Vamos lá, vamos lá! Vem cá! Vem cá! Vou mostrar pra vocês aqui, ó! Solta pra lá, né? Fica ali! Eu tô aqui com o Willy, que é o biólogo do Vó Pequena, amigos! Willy, é macho ou fêmea? É uma fêmea! Pelo tamanho da cabeça do dor, fica aqui, ó! Aqui, normalmente, do macho, ele é mais áspero! Essa nadadeira aqui, ó! Ele é mais áspero! E aqui é mais liso! Isso! Aquela lisinha aí! Você identifica a fêmea! Normalmente, o macho não cresce desse tamanho! Principalmente em pesqueira! É difícil achar desse tamanho! Olha aí, amigos! Olha aí, ó! Ah, rapaz! Olha aqui o bichão! É uma fêmea, então! Olha aí! A fêmea é linda, maravilhosa! Peixe top, amigos! Top, mas top mesmo! Olha que peixe lindo! Aí, vamos devolver, pessoal, aqui, ó! Olha aqui o tamanho do bicho, amigos! Olha aqui, ó! Olha aqui que show, pessoal, ó! Olha aí! Vocês vão ver vários vídeos aqui no YouTube! E, inclusive, de dourado, rapaz! Olha essa fêmea que eu acabei de pegar aqui, ó! Olha que top! Pode devolver? Ali! Ó! Ó! Põe embora, hein, Luiz, que tá falando! Amigo, vou mostrar pra vocês aqui agora, aqui, como é que foi aqui a técnica! Olha isso aqui, cara! Por isso que é importante usar uma linha grossa ou um cabo de aço, né? No caso, nós optamos aqui por usar uma linha grossa! Olha pra vocês verem aqui, ó! Comeu tudo aqui, mas não cortou! Vamos usar o maruzeigo, né? Esse aqui é o maruzeigo que é 22? Maruzeigo 22, ó! Que o William arrumou aqui esse sisteminha! No torpedo! Um chicote aqui de uns 80 cm ao metro! E a isca, pessoal! A isca! Olha a isca! Vou mostrar pra vocês agora! Deixa eu só pegar ela aqui, ó! Eu venho aqui e vou passar aqui, ó! Aí, ó! Vamos mescar a tuvira, né? O sarapó! Tá aqui! Aí, agora é arremessar, amigos, ó! E ver o que que acontece! Esse foi o resultado que eu tive! Então, amigos, agora vamos lá! Quem sabe a gente pega o segundo dourado aqui pra fechar o nosso vídeo aí! Vamos lá! Porque eu tô com nenhuma peleza! E aí… Comentaria! Uma peça! Ah! Boa! Nosso que passa... Veja aí, vamos lá! Vem cá, Adé. Macho, olha. Olha aqui, olha. Passa aqui pra você ver. Olha a diferença. Olha. Vem cá, gente. Esse é o macho. Olha o tamanho do macho. Mostrei pra vocês aquela. Olha a diferença aqui, olha. Tá vendo? É muito áspero também. Olha. E agora olha o tamanho da cabeça dele. Se você comparar com o outro. Olha o tamaninho dele. Esse é um macho, ó. Um macho gigante. Gigante, gigante. Por ser macho é grande, né? Muito grande. Até em Rio é difícil achar desse tamanho. Esse é o peixe macho, pessoal. Vamos devolver ele aqui já, ó. Peixinho menor. Pra finalizar o nosso vídeo, agradecer a vocês. Se inscreva no nosso canal. Obrigado aí, William. Mais um dourado, hein? Dois dourados no vídeo. Macho gigante, tá? Macho top, ó. Mostrando a diferença do macho pra fêmea. Pegamos a fêmea, agora o macho, ó. Vamos devolver ele aqui, ó. Vamos lá. Vamos devolver ele. Foi embora aí, Luiz, que tá falando. Tá falando. Tchau, 알려dı. Tá falando. Tchau,�도. Tchau.